Você tem 5 segundos pra arrumar essa cac***. Calma, Ronaldão. Fica vendo essas ofertas aí. E eu vou dar um jeito. Acesse ofertasfiat.com.br e confira. Novo Palio com IPVA grátis por apenas 30.990. E Gran Siena completo com parcelas de apenas 699. Aproveite. Na Fiat você tem muito mais. Não, né, Pereira? Não, não, não. Não, Pereira! Pereira, não. Uma b****.